Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, trago informação boa, hein? Quem aí de vocês está esperando uma notícia muito boa? Tenho certeza que muitos de vocês, não é mesmo? Então eu vou pedir para você ficar comigo até o final do vídeo para você não perder essa informação boa que eu tenho para compartilhar com vocês, tá bom? Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, a se inscrever. Clica aqui embaixo, no botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você está inscrito no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Clique em todas para que você possa ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? E também vou pedir aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? Deixe o joinha, pessoal, não se esqueça, tá? Com isso, você ajuda no crescimento do canal, o vídeo que você assistiu, se foi legal para você, você deixou o joinha. O YouTube vai entender isso e vai notificar outras pessoas, vai recomendar o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Isso é muito importante, tá? Vamos lá então, pessoal, vi que muitos de vocês colocaram aí nos comentários que quer notícia boa, não é mesmo? Pois bem, trago boas notícias para vocês, tá? Boas informações. Bom, o doutor Sandro nos trouxe uma informação valiosíssima que muitos de nós estamos esperando ansiosamente, tá? O doutor Sandro teve em conversa com o presidente do INSS, tá? Muitos vão falar assim, tá, Aniele, e daí, né? Qual a resposta, qual a informação que o presidente do INSS pode nos trazer? Uma informação muito boa, tá? O presidente do INSS realmente afirmou para o doutor Sandro que a instrução normativa está pronta, tá? Lembra que nós precisamos da instrução normativa ser encaminhada para o Dataprev, para daí as coisas começarem a caminhar para que possa ser aprovada as suas propostas, a proposta de cartão benefício, o empréstimo para o Auxílio Brasil, enfim, tantas situações, não é mesmo? Pois bem, o presidente do INSS disse ao doutor Sandro que a instrução normativa está pronta, só precisa passar pela revisão do jurídico, tá? E tem mais, pessoal, tem mais, tá? Há possibilidade, há possibilidade de que esteja dentro dessa instrução normativa a liberação para os representantes legais, tá? Então, quem tem representante legal, hoje está impossibilitado de fazer empréstimo consignado, certo? E isso já é uma luta há bastante tempo, é algo que a gente vem lutando bastante para que os representantes legais tenham o direito de fazer a contratação do empréstimo consignado. Então, há possibilidade, sim, de estar dentro dessa instrução normativa a liberação para quem é representante legal, tá certo? Então, vamos torcer para que realmente isso se concretize, vamos torcer para que essa revisão do jurídico aconteça o mais rápido possível, mas o melhor de tudo, a instrução normativa já está pronta, tá, pessoal? Então, é questão de dias para que ela possa ser encaminhada, tá? Mas, eu fiquei muito feliz com essa informação, afinal de contas, nós estamos contando os dias, não é mesmo? A todo momento, a gente fica naquela ansiedade para ver se alguma informação nova vai chegar, tá? Uma outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal, é o seguinte, Bolsonaro teve uma reunião com a FEBRABAN, ou seja, tá, com o representante dos bancos, tá? E ele pede uma situação que eu achei muito legal também, eu achei muito boa, que ele pede o quê? Para que os bancos limitem a taxa de juros para o empréstimo para o Auxílio Brasil, tá? Por quê? Ele fala até o Auxílio Brasil, o BPC também, mas o BPC, por exemplo, já tem uma limitação, porque é controlado pelo INSS, é a mesma coisa do empréstimo para aposentados e pensionistas, então já existe uma limitação. Agora, o que está sem limitação é o do Auxílio Brasil, tá? Então ele pede isso aos bancos para que os bancos limitem, né, essa questão da taxa de juros, porque hoje saiu a nossa lei, foi sancionada, mas não existe um teto de cobrança de taxa de juros. E outra, gente, essa linha de crédito, ela é para ajudar, não é verdade? É para realmente ajudar as pessoas que mais precisam, é uma classe bem carente, e aí não ter uma limitação de taxa de juros realmente fica uma situação complicada. Então, Bolsonaro fez essa solicitação, eu realmente dou os parabéns aqui, porque realmente precisa de uma limitação, principalmente por ser uma classe onde já recebe pouco, não é mesmo? E pagar muito não faz sentido, né? Então, se a lei existe justamente para ajudar essas pessoas, tem que ter a limitação de juros. Então, por isso, o Bolsonaro fez esse pedido à FEBRABAN, que é a representante dos bancos, e espero que realmente isso aconteça. E então, gente, é só notícia boa, é ou não é? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Então, instrução normativa pronta, Bolsonaro pediu realmente à FEBRABAN para limitar os juros para o Auxílio Brasil, então realmente só coisa boa, tá? Então, vamos torcer, eu vou pedir para que você continue acompanhando o canal, porque assim que a gente tiver maiores informações, assim que estiver publicado, assim que estiver encaminhada essa instrução normativa, eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês, para que vocês realmente possam acompanhar em tempo real, tá? Por isso que é importante estar atento aqui ao canal, tá certo? Então, agora você vai compartilhar esse vídeo, tá? Clica aí em compartilhar para que mais pessoas fiquem sabendo dessa boa informação que eu acabei de passar para você agora, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!